Olá pessoal, sou o Civaldo Martins. Neste tutorial vou mostrar para vocês como excluir as mensagens no WhatsApp para todos no Android. Vamos para a tela do meu computador que lá eu vou mostrar para vocês como fazê-lo. Vem comigo! Pessoal, já estou aqui na tela do meu computador. Vou abrir aqui o meu WhatsApp. Cliquei no aplicativo do meu WhatsApp. Vou esperar carregar a página do WhatsApp. Carregou a página do WhatsApp. Vocês vão escolher aí o perfil para quem vocês enviaram uma mensagem ou também pode ser um grupo que vocês têm aí e vocês querem excluir algumas mensagens. Vou clicar nesse perfil. Vou dar um clique em cima desse perfil aqui. Vai abrir as mensagens desse perfil, as mensagens que eu recebi e as mensagens que eu enviei. As mensagens que eu recebi, vocês vão clicar aqui. Eu recebi essas mensagens aqui desse aplicativo. Essas três mensagens. Eu vou clicar em cima de uma delas com o dedo e segurar. Se eu clicar aqui na lixeira, vou clicar aqui na lixeira. Vai me dar essa opção para mim estar cancelando ou apagar para mim. Se vocês quiserem apagar a mensagem que foi recebida, vocês vão entrar nessa opção e apagar. Mas eu quero apagar as mensagens que eu enviei. Vou dar aqui um cancelar. Vou vir aqui na mensagem que eu enviei. Vou clicar em cima da mensagem que eu enviei. Vou voltar aqui na lixeira. Vou clicar em cima da lixeira. Aqui vai abrir essas três opções. Deseja apagar a mensagem? Apagar a mensagem para mim. Cancelar. Apagar a mensagem para todos. Então eu vou apagar a mensagem para todos. É a mensagem que eu estou enviando para o aplicativo ou para o grupo ou para as pessoas que vocês estão enviando. Então vocês querem apagar a mensagem que vocês estão enviando. Vocês vão vir nessa opção aqui apagar para todos. Vou apagar essa mensagem. Vou clicar aqui. A mensagem foi apagada. Tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje era só esse. Vou mostrar para vocês. Espero que vocês consigam. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos vocês. Fico a todos vocês com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.